Não existe dinheiro público. A Margaret Thatcher, primeira ministra da Inglaterra, afirmava que nada que o Estado fornece é gratuito. O indivíduo é o único criador de riquezas. Não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de impostos. Você está no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista também aos outros. Quando a esquerda fala pra ti, ah, estão querendo privatizar o patrimônio do povo. Absolutamente nada que é do Estado é seu patrimônio, você, ouvinte desse vídeo. Absolutamente nada. O que é seu patrimônio é o que é seu patrimônio. São os seus bens, o que tiver no seu nome, os móveis que estão na sua casa, o alimento que está na sua dispensa. Isso é seu patrimônio, isso é seu. Até que alguém venha, até que algum esquerdista venha tomar, né? Um narcotraficante venha tomar. Agora, o Correio, a Petrobras, a Eletrobras, nada disso é seu. Nada disso é seu. Isso é só uma forma de roubar o seu dinheiro. Porque essas empresas, quando dão prejuízo, quem tem que cobrir são os seus impostos. E quando dão lucro, absolutamente nada desse lucro vai pra ti. Vai pro governo, pro governo fazer mau uso, como sempre. E isso se estende a décadas e décadas e décadas e décadas e décadas e décadas. E, nas últimas décadas, com a dominação total socialista e esquerdista, essas empresas estatais se tornaram máquinas de roubar dinheiro do povo. E não só o dinheiro do povo, o dinheiro dos próprios funcionários. Vide o que aconteceu com os fundos de pensão da Petrobras, dos Correios. O dinheiro que era para a aposentadoria dos funcionários sumiu. Desapareceu. Então, não caia na idiotice de achar que existe dinheiro público, empresa pública. Não, é tudo seu. O que tomaram de você pra enfiar? Vocês sabem onde. Então, é uma falácia isso de que, ah, estão vendendo patrimônio do povo. Estão tentando diminuir uma possibilidade de roubo. Cada vez que o Estado é diminuído, é uma chance a menos de roubarem o seu dinheiro. Cada vez que o Estado é diminuído, é uma chance a menos que eles têm de roubar o nosso dinheiro. Agora o Bolsonaro tá lá, mas quem estará lá depois do Bolsonaro? E se entrar um Marcelo Freixo, um Haddad, um Ciro Gomes, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Não adianta. Muita gente fala pra mim, ah, mas tem que lutar o tempo todo, eu não aguento, tô cansado. É eterna vigilância o preço da liberdade. Não tem fim, não acaba. Quando a gente parar de lutar, eles voltam. É assim que funciona. Não tem outro caminho.